Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sintam-se todos bem acolhidos. Em especial, acolhemos com muito carinho os pais, padrinhos e familiares das 14 crianças que aqui vieram hoje para receber o sacramento do batismo. E também aos 17 casais que se preparam para receber o sacramento do matrimônio. É na Eucaristia que se renova para nós o gesto de humildade de Jesus, que na última ceia, inclinando-se, lavou os pés dos discípulos. Na liturgia de hoje, nos fala de duas atitudes fundamentais para a nossa vida de cristãos. A humildade e a gratuidade. Neste mês da Bíblia, somos convidados a crescer na leitura, escuta, oração e vivência da palavra de Deus. Também pedimos ao Senhor luzes para a nossa pátria, a fim de que seja casa para todos. E iniciemos a nossa Santa Missa, cantando o canto da procissão de entrada, o número 169. Digo, 164. Toda Bíblia é comunicação De um Deus amor, de um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Jesus Cristo é a palavra Por a imagem de Deus Pai Ele é vida e verdade A suprema caridade Toda Bíblia é comunicação Toda Bíblia é comunicação De um Deus amor, de um Deus irmão É feliz quem crê na revelação Quem tem Deus no coração Os profetas sempre mostram A vontade do Senhor Precisamos ser profetas Para o mundo ser melhor Toda Bíblia é comunicação Toda Bíblia é comunicação Que os corações Para o amor de Deus E a constância de Cristo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Coração contrito e humilde Aproximemos-nos do Deus justo e santo Para que tenha piedade de nós, pecadores Senhor, que viesse salvar Os corações arrependidos Quiedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A voz louva ao rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus E paz aos céus Amém Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Vossos dons agradecemos Glória a Deus lá nos céus E paz aos teus Amém Amém Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós e Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus lá nos céus E paz aos teus Amém Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Glória a Deus lá nos céus E paz aos teus Amém Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor O Espírito do Pai Com o Espírito divino Com o Espírito divino Com o Espírito divino De Deus Pai O esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz aos teus Amém Amém Oremos Amém Deus do Universo Fonte de todo o bem Derramai em nossos corações O vosso amor E estreitai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Leitura do livro do Eclesiástico Filho, realiza teus trabalhos com mansidão E serás amado mais do que um homem generoso Na medida em que fores grande Deverás praticar a humildade E assim encontrarás graça diante do Senhor Muitos são os alterneiros e ilustres Mas é aos humildes que ele revela seus mistérios Pois grande é o poder do Senhor Mas ele é glorificado pelos humildes Para o mal do orgulhoso Não existe remédio Pois uma planta de pecado Está enraizada nele E ele não compreende O homem inteligente Reflete sobre as palavras dos sábios E com o ouvido atento Deseja a sabedoria Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Rejubilam satisfeitos E exultam de alegria Cantai a Deus A Deus louvai Cantai um salmo a seu nome O seu nome é Senhor Exultai de grande dele Com carinho Com carinho Preparaste uma mesa para o pobre Dos órfãos ele é pai E das viúvas protetor É assim o nosso Deus Em sua santa habitação É o Senhor É o Senhor quem dá abrigo Dá um lar aos desertados Quem liberta os prisioneiros E os sacia com fartura Com carinho Preparaste uma mesa para o pobre Derramastes lá do alto Uma chuva generosa E vossa terra Vossa herança Já cansada renovastes E ali vosso rebanho Encontrou sua morada Com carinho preparastes Essa terra para o pobre Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre Segunda leitura Leitura da carta aos hebreus Irmãos Vós não vos aproximastes De uma realidade palpável Fogo ardente e escuridão Trevas e tempestade Som da trombeta e voz poderosa Que os ouvintes suplicaram Não continuasse Mas vós Vos aproximastes Do monte de Sião E da cidade do Deus vivo A Jerusalém celeste Da reunião festiva De milhões de anjos Da assembleia dos primogênitos Cujos nomes estão escritos Nos céus De Deus O juiz de todos Dos espíritos Dos justos Que chegaram a perfeição De Jesus Mediador da nova aliança Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Que sou de manso e humilde coração Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares E então contou-lhes uma parábola Quando tu fores convidado para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu E o dono da casa que convidou os dois Venha te dizer Dá o lugar a ele Então tu ficarás envergonhado E irás ocupar o último lugar Quando tu fores convidado Vai sentar-te no último lugar Assim quando chegar Quem te convidou Te dirá Amigo Vem mais para cima E isto vai ser uma honra para ti Diante de todos os convidados Porque quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado E disse também A quem o tinha convidado Quando tu deres um almoço Ou um jantar Não convides teus amigos Nem teus irmãos Nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te E isto já seria a tua recompensa Pelo contrário Quando deres uma festa Convida os pobres Os aleijados Os coxos Os cegos E então tu serás feliz Porque Eles não te podem retribuir E tu receberás a recompensa Na ressurreição Na ressurreição Dos justos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Queridas irmãs Aqui presentes Queridos irmãos Irmãs Ouvintes da Rádio Luz da Alegria Nossos amigos internautas Da FWTV Queridos pais Padrinhos Dessas crianças Que vão ser batizadas Nesta manhã Queridos noivos Que se preparam Para o casamento Que concluem Esta pequena etapa De formação Para a vida da família Para a vida A dois A mensagem Do evangelho Deste Vigésimo segundo Domingo Do tempo comum Pode ser resumida Em duas palavras Que devem nortear A vida Do discípulo De Cristo Portanto A nossa vida Que é A humildade E a gratuidade A parábola Do banquete Que nós Há pouco Vimos Conclui Um convite A humildade E um alerta Quem se eleva Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Para entender Bem esta Afirmação E compreender O sentido Da verdadeira Humildade É preciso Olhar Para o próprio Cristo Manso E humilde De coração Dentre Dentre outras Passagens Podemos Destacar O gesto De Jesus Que se Abaixou Para lavar Os pés Dos discípulos Comportando-se Como aquele Que serve E A doação De sua vida Na cruz A humildade Ela não se Reduz A um bonito Sentimento Mas se Expressa De modo Concreto Em Atitudes Como O desapego De si Mesmo O abaixar-se Para servir E doar-se Pelo próximo Sem Vangloriar-se E buscar Vantagens Esta Atitude Torna-se Cada vez Mais importante No mundo De hoje Pois há muitos Que querem Ser mais Do que os Outros Serem mais Importantes E para Chegar isso Menosprezam E humilham O próximo É preciso Ser humilde Para não Humilhar Quem se Faz humilde Como Jesus Jamais Humilhará Os outros Pois a Humanidade Cristã É acompanhada De uma Justa Autoestima E do Respeito Ao próximo Levemos Para nossa Vida Esta Atitude Da Humildade E a Segunda Parte Do evangelho Proclamado Refere-se A gratuidade O convite Para o Banquete Dirigido Aqueles Que não Tem Como Retribuir Isto É sinal De gratuidade A ser Vivida Hoje De modo Especial Pelos Cristãos Numa Época Marcada Pela Lógica Da Recompensa Imediata E pelo Interesse Próprio É É preciso Amar E servir Aqueles Que não Podem Retribuir O bem Que nós Fazemos A gratuidade É um traço Genuíno Do amor Cristão Pois Os discípulos De Cristo São chamados A amar De graça Amar Antes De serem Amados E amar Mais Do que Serem Amados Percebam Isso Amar De graça Amar Antes De serem Amados E amar Mais Do que Serem Amados Quem vive Assim É feliz Quem vive Assim Faz a Experiência De Deus Quem Faz assim Com Certeza Encontrará Sempre Caminhos Bonitos Em sua Vida Então Tu serás Feliz Afirma Jesus Que conclui Afirmando Que a recompensa Pelo bem Que fazemos Será Recebida Na ressurreição Dos justos Queridos Irmãos E irmãs Deus Nos recompensará Pelo bem Que tivermos Praticado Pelo amor Que praticamos Pelo abraço Que damos A pessoa Que precisa Da nossa Atenção Do nosso Carinho Pela acolhida Que fazemos A nossa esposa A nossa esposa Aos nossos pais Aos nossos filhos Aos nossos Colegas De trabalho Por isso Ao invés De cobrar Dos outros O reconhecimento A retribuição Façamos a experiência De amar De servir De graça Como sinal De Do amor gratuito Como é o amor De Deus Para nós A gratuidade Quando entendida Assim Ela pressupõe Também a humildade Por isso Como falei No início A mensagem Central De hoje Da liturgia É que vivamos Como discípulos Com humildade E gratuidade Estamos também Iniciando o mês Especialmente Dedicado a Bíblia Como nós já Cantamos E mostramos No canto inicial De nossa missa Toda Bíblia É comunicação Por isso Procuremos Refletir Sobre Como temos Escutado E acolhido A palavra De Deus Qual é o tempo Que dedicamos A leitura E a meditação Da palavra Da Bíblia Vamos aproveitar Este novo mês Para organizar Melhor O nosso tempo E fazer A leitura Orante Da Bíblia E pôr em prática Esta palavra A palavra De Deus Veja que coisa Bonita Poder Meditar Com mais Afinco A palavra De Deus Neste mês Claro que não é Só neste mês É sempre E convidaria A todos Que estão aqui Aqueles que me ouvem E me veem Que demos Um lugar De destaque A palavra De Deus Lá na nossa Família No nosso Ambiente De trabalho E Mais do que O destaque Todos os dias Parar Um pouquinho Ler Nem que seja Um versículo Da palavra E meditar E no final Do mês No balanço Que vamos fazer A gente vai chegar E dizer assim Como foi bom Ter lido Meditado Vivido A palavra De Deus Creio em Deus Donde Senhor 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 Vinde em nosso Auxílio Senhor Vinde em nosso Auxílio Para que os responsáveis Do país A qualquer nível Para que os religiosos da nossa Senhor Vinde em nosso Vinde em nosso Auxílio O que ensinais Auxílio Depois nasceram o seu próprio ser Recebe, Senhor da natureza Todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras E o progresso que fizemos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça da salvação E vosso poder leve à plenitude O que realizamos nesta liturgia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós reconhecemos ser digno Da vossa imensa glória Vir em socorro de todos os mortais Como o com a vossa divindade E servir-vos de nossa condição mortal Para nos libertar da morte E abrir-nos o caminho da salvação Por Cristo Senhor nosso Por Ele os anjos celebram vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor O céu e a terra Santo, Santo Senhor Proclamam vossa glória Santo, Senhor Bendito o que vem Santo, Senhor Em nome do Senhor Santo, Senhor Hosana nas alturas Santo, Senhor Santo, Senhor Santo, Senhor Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertaste Pela cruz E ressurreição Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ao Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta Nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso bispo Antônio Carlos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tendo piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu esposo Com os santos apóstolos Santo Antônio Padroeiro nosso E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Antes de participar Do banquete Da Eucaristia Que é sinal Da reconciliação E vínculo De união fraterna Recebamos juntos Como o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para a sua Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como Pai Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Porteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós 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 Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos Senhor vossa paz Dá-nos Senhor vossa paz Quem come minha carne Bebe meu sangue E permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Canto da procissão da comunhão Número 269 Ao receber o Senhor Tua presença sagrada Pra confirmar teu amor Quase nós tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Ser pedro é tua estrada Desamarrem as sandálias E descansem Esse chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem, como eu cantei Venham todos E renovem a esperança No Senhor O Filho, o Deus como o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade um só ser Que pede a nós ser Que pede a nós sermos santos Descansem Descansem Desenção E terra santa Irmãos meus Venham, orem, como eu cantei Venham todos E renovem a esperança Amém. 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 Obrigado Senhor, for tudo obrigado Senhor. Ao Criador nós queremos louvar Por mil motivos que temos A vida que há mil motivos resume Por ela nós agradecemos Obrigado Senhor Por tudo obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo obrigado Senhor Oremos Amém. Hoje à noite, após a missa das 19 horas, haverá uma palestra de formação aqui no Salão Paroquial sobre a figura histórica de Cristo. Todos estão convidados a participar. Próxima sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Aqui no Salão Paroquial, às 15 horas, Hora Santa, Confissões, Benço do Santíssimo e Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por frio me adotou As vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amor escolheu Pra mãe de Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria 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 que eu quero bem Maria do puro amor Maria Mãe de Jesus 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 Uma Legenda Adriana Zanotto